O último dia de inaugurações, as mais de 100 obras e ações que a Prefeitura entrega à população. Neste momento, o Prefeito de Caxias, Fábio Getinho, recebe o governador em exercício do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, instaladeado aqui dos vereadores municipais. Neste momento em que há uma solenidade aqui em frente à Prefeitura de Caxias, antes da inauguração do auditório da Prefeitura Municipal de Caxias. Logo depois será feita a inauguração do hospital, a reforma do hospital municipal, hospital infantil, terminal rodoviário, para logo depois. Para que em seguida haja a inauguração do hospital municipal do Gentil Filho, que foi reformado e também a ampliação, formando assim o complexo municipal de saúde. E aqui a gente acompanha o momento de revista, as tropas. o governador, o prefeitura do Gentil. O que está terminando, o prefeitura de alegria, então? O pelo, ele é uma coleta que está começando. Obrigado.